Estou aqui outra vez De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando e sofrendo Por ela sim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando e sofrendo Por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém Alguém que foi embora Eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Aô, paixão Aô, paixão Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando e sofrendo por ela sim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando e sofrendo por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo a saudade de alguém Alguém que foi embora, eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido que ela me deixou Só ela foi embora, a saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo a saudade de alguém Alguém que foi embora, eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido que ela me deixou Só ela foi embora, a saudade ficou Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão